E eles estão todos a olhar para mim E eles estão todos a olhar para mim Eles ocupam posição Lá do lado é adversário Mas eu vou esse lado E viro tudo ao contrário Porque mano eu sou patrão Tu não passas de operário Tu tens letra, muita letra Falta é vocabulário Rolo bem e sem pressão Mas tu não estás à vontade E eu controlo a situação Aqui ou em qualquer cidade Querem-me deitar abaixo Falta a capacidade Não quero a tua mão Não vou fazer sociedade O bloco fica irrequieto Fica bravo Estou barulhento Fica em chama Ele chama por um lado Violento Estou bem quente Já não paro Sem control Não aguento Já estou farto De conversa De tangas Sem cabimento Estou ligado a operações Sujas Mas bem valiosas Tenho um plano De tortura Para mentes curiosas Falta audacen no game Falta almas corajosas Estrelas Nascem no céu E fakes morrem Em matosas E eles estão todos Só olhar para mim Não podemos Vamos lá Vamos lá